Essa música, água não tem cabelo, quando você entrar na água, tome cuidado que a água não tem como você se agarrar, ela não tem cabelo, é a história dessa música, do compostor Sebastião Ferreira. Presta atenção, um pedacinho só, hein? Você se inscreve no canal depois, e você vê a música na íntegra, né? Sucesso total. Olha a beleza do mar, veja como é lindo o mar, não tem nada mais bonito para a gente contemplar. Ora em suas profundezas, a rainha Iemanjá, e quem diz vem dois segredos, que tem o fundo do mar. É isso aí, é isso, só um pedacinho, tá? Então, compartilhe, vamos lá, não fique parado, compartilhe, colabore.